Oi, Elson, bom dia! Ó, primeiro balango instalado, tá? Eu tenho aqui duas árvores, tá vendo aqui? Tenho duas árvores aqui, eu moro nessa casa aqui, eu tenho duas árvores, primeiro balango instalado. Eu só fiz uma pequena mudança, porque meu filho estava me ajudando a instalar e a gente se perdeu na hora de instalar, eu fiz uma pequena alteração que acabou dando certo. Vou mostrar para você, aqui está igual, do jeito que se faz. Aqui, deixa eu dar uma paradinha nele. Aqui está vendo, aqui está igualzinho. Olha lá, do jeito que você fez. Sobe três cordinhas, passam aqui, só que ali, está vendo? Eu não, eu dei um nó para segurar aqui. Aqui, eu vou tirar ela, vou dar outro nó e ali também. E lá em cima, eu subi as três cordinhas até no topo da árvore. Está vendo? Ela está enrolada ali, ó. Que eu vou acabar tirando ela, vou cortar certinho. Eu fiz só um teste e funcionou legal. Está aqui, ó. O pessoal já usou, vou te mandar um vídeo que a gente fez ontem à noite, tá bom? Obrigado pela ideia. Vou soltar isso nas redes sociais, tá bom? Tá bom. R$%&! Obrigado.